Os jipeiros que praticam esporte no interior de Pato Branco, juntamente com praticantes de trilha com motos, enviaram à TV Sudoeste os vídeos que registram o crime ambiental na comunidade de Santa Cruz, que fica próxima à indústria da Atlas Eletrodomésticos. Tá aí ó pessoal, o pessoal da cidade vem aí fazer anarquia, fazer baderna, não é a primeira vez, aí é o rio, riozinho limpo, vem muita criança brincar aqui, o pessoal traz a família aqui no final de semana, pra brincar, tá aí ó, situação aí dos baderneiros da cidade, infelizmente. Aí é o GP Clube de Pato Branco, vem aqui e vai limpar isso aí ó, pela terceira vez consecutiva. Aí como vocês podem perceber, a água abaixo aí deve ter descido muito o vasilhame, o que nós puder retirar, vamos ver se retiraram da água. O lixo foi recolhido do leito do riacho e encaminhado para o lixão da Prefeitura de Pato Branco. Os frequentadores do local têm agido de forma reiterada nesta prática de crime ambiental. Todos os finais de semana, a cena se repete.